E aí meu camarada, cola com a gente aqui porque hoje a gente vai ter várias rimas e é o seguinte, sabe aquelas rimas sem limite? Sem limite, é rima que ultrapassa, aquela parada que você não imagina, é isso que a gente separou hoje pra vocês aqui São rimas especiais, muito marcantes aí e que você pode estar acompanhando aqui junto com a gente Já desce aquele like pra ajudar, pra fortalecer, porque isso faz muita diferença no nosso trabalho Pra gente poder continuar trazendo material de excelência pra você Só agradeço a satisfação O restaurante entra no seu ensuite, nunca nada, a água de lá sai quando você usar molhada Mas é suave, o Gelinho não dá nada visits aqui pelo setinho, mas não tem com nada Tá calvado, vários avisos, a gente entra em bolinha, só que você não dá E aí o Pele who loves us E aí o Pele pä, pneu E aí me passa, pneu E aí me trava, pneu E aí tu me passa Não pode falar que no banco cê leva a bala, quer se tiga meu parceiro, que hipocrisia. Logo você que tinha uns anos, vive nas costas da linha. Com costas da linha eu sei idiota, já que cê tá só banalinha, otário, pega um monte O PRJ, irmão, aproveita que me diz com os homens, e quem é o PRJ vai junto com o Fael e o Johnny. Fui PRJ lá na minha vez, e uma semana eu fiz tudo que você nunca fez. Eu tenho muito bom, não acho isso esquisito, e sua carreira é baseada em um rostinho bonito. É que nada, não é improvisada, cê sabe que é um outro e assim pode falar. Sabe por que eu não sei falar que é rostinho bonito? Porque é muito difícil encontrar mulher linda nesse lugar. Eu tô olhando pra plateia, tô vendo geral aqui, deixando nessa ideia. Você fala muita merda, de uma coisa eu sei. Ganharia a batalha que o jurado fosse o Dr. Ray. Ah, Dr. Ray, sabe como você mostra... O que eu ouvi, ele parece até o pré dela do Mostra Bond. Aê meu nome é a continuação, enquanto a Moringa do Amigo Desorando te rolou. Aê meu nome é o freestyle prevaleça, eu peço por favor não se esqueça, que a humildade prevaleça. A maior vacilação o cara reparar na minha cabeça. O que eu quero gastar, eu faço um freestyle e hoje eu vou explorar. É o Costa Bond e eu tenho dom. O RT é prima, mas que não tá nada bom. Eu faço um freestyle e tá tranquilo e represento a tese, ó. Aê, olha, eu sou fã de poucos. Tua carinha engraçada parece ver o ombro de outros. Só um, mas deixa o ombro. Eu gasto um freestyle com os amigas, tô com os ratos. Aê, hoje é domingo ou é terça. O carro chupou a manga, esquecendo a tua cabeça. Tô aberto agora, você está babando. Não ensicando você, o biscoito, é o espantalho do Verranga. Homem pane com o bruto. Eu tava smokando, tá achando que eu tô brigando demais, vai sair oprimir. Está se queisa ouvindo que tu vai sair do dele. O espantalho é o Galaxy Bega sabe do indivíduo. Humm amore de te ahy, hacê Lugan de poucos bar naware. Já vai pra aquela baraja, eu vou pchar você quê zê. Eu vou passar você de baratas aqui, então, vão sair e quer falar de baratas, eu ele今日は meu filho porque tua mãe não tinha trouxe pra filho. Mais uma rima decorada e rima pouco Não é Greg, meu verso é grog Eu só rimo pra louco Aê, cê tá ligado meu mano, você não elabora Sabe qual é a nossa diferença? Eu sempre rimo na hora Cê sempre fala que é decorada no instrumental Rima pros louco, não te torna um Charlie Brown Aê, cê tá ligado, eu vou falar pra tu Eu rimo para a venenosa lá no céu azul Só que você se atrapalha, não é Charlie Brown? Charlie Char, brinco mimica que eu ganho essa batalha E agora eu te espanco Cê perde desde a época que o filme era preto e branco Só que falta uma rima da mimica Cê quer ganhar aldeia, então tenta me imitar Já é Nem queria te bater muito Lutei pra mantra bem na instrumental Pra hoje um arrogante se tornar o principal Não vou te imitar Porque eu tenho minha trajetória E eu vou acabando com a sua história Terror da gastação Esse é o improvisado Nunca vou apelar pra trocadilho forçado Terror da gastação Ele é o terror da gastação Tá de deboche Você só ficou famoso por mamar o Orochi Aê Tá ligado mano, era batalhadazinho Sabuá Só nasceu porque sabotaram o Dio Tá ligado Tá ligado na sessão Você gosta do rap Vem com a blusa do Falcão Eu também sou fã de Brasília Mas não quero tu Bagulho é pro Maui Tá entendendo? Eu falo Bagulho é louco Nessa sessão Maui, ele rima bem Então ajoelha e paga o boquetinho Aê cê vai ver ou não E fala Que sim Olha meu parceiro Eu vou falar no aqui Db, ó Passeiro Ele te matou no videogame Db, ó Tá entendendo? Eu falo parceiro Olha vai que fita Eu mando cê É um motário Igual videogame Pra te matar Achei um atalho Tá ligado mano Que caralho Eu falo no som Sua boca tá roxa Pagou o boquet Ficou palhaço De batom Ô Salve caro Ô palhaço Disco palhaço De janeiro a março E tu veio logo de Hogwarts Olha parceiro Na sagacidade Você encontrou o Harry Potter Com o beijo transparente Jumbo a capa da invisibilidade Vai Ê Sinceramente eu vou falar É igual os biques no Brasil Passeiro Sua rima tá no mar Cê é gelo Essa aqui é a visão Vem que eu te esqueço Porque eu vi lá do Maranhão Vem que eu te esqueço Porque eu vi lá do Maranhão Vem que eu te esqueço 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 Vai me deixar esquentadinho, as ideias é festa Mas me refeita que depois da batalha nas conversas Mas tá suave, eu chego aqui na mira Eu prefiro a gelada, meu parceiro, você do Pique Vampira Vambira, Vick Project, mas tá ligado que agora Tá ligado, aí beleza, só que se é homem pra caralho Não vai conversar no WhatsApp, se é homem, vem aqui e me beija Beija, 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 beija Não, fica por terceiro Não vai conversar no WhatsApp, se você te deixar no fundo do poço Todo mundo torce por você, eu também torço por você E hoje eu torço no pescoço Fica distorcendo, você tá ligado, mano? Aqui deixa a mostra Hoje eu vou expor o seu caráter, puxando e diga a tua esposa Ei, daquilo que eu faço Tudo isso é bosta, daquilo que cê faz Aqui eu te anulo Realmente, mano, tudo que você é mais a bosta Sá que eu nem enxame o dinheiro do mundo da vida Aqui na batida Tá ligado, mano, que é tipo em esquina Ei, pode até me chamar de vodka A puta já eu morro, porque eu posso cedo na feriça Tá ligado, né, meu mano? Que eu vou mandando e eu represento na pista Falou que vai torcer o meu pescoço Eu te ganho assim, bota o exorcista Tá ligado, meu mano? Pô, faz dinheiro Eu torço por você e até compartilho seu som Isso não quer dizer que na batalha você tem que ganhar Memorou tendo dom Pega sua visão, faz o seu dinheiro Isso não importa, olha só, eu faço todo dia Só não esqueça que o dinheiro não é pela visualização O dinheiro vem com a correria Mano, cês falam que eu não tenho dom Tá ligado que essa rima agora não te embraza Se eu não tivesse dom, não teria convidado E pagado pra passagem pra bater e se na casa Pega sua visão, pegou a minha mão E agora cês sabem que eu tô dando dom Não consigo, não sei, não sei, não sei, não Não sei, não, não sei, não Faz sinalzinho, ganha do dom Eu falei que tem que ter dom, não falei que cê não tem Então, antes de falar do que eu tô falando É melhor você entender bem Ei, acende a fumaça, joga pro ar Tudo bem aqui, parceira Eu não tô tirando grito de jeito nenhum Galera, eu sou maconheira Ah, eu sou maconha Na moral, eu fumo demais Só que o que ele sente, você sabe que você não tem um rap da gás Fala pra caralho, tá ligado? Mano, faz independente Eu passo mensagem pra esse pipete Antes de falar que é maconha, por favor É muito legal que ele sente o que é rap Olha, a maconha não há única coisa que falta a fumaça, tá ligado? Cê sabe que agora eu mando cê vai entender essa acima conduta Mas se eu quiser beber eu bebo E se eu quiser fuma, eu fumo Então vamos aqui pra nossa lista dos salves Porque não dá, velho É tanto tempo sem batalhar Que tem MC que quando volta até treme Mas eu não vou falar nada disso Melhor mandar o salve primeiro pro LM Satisfação, você tá ligado Nós estamos aqui de quarentena O presidente tá meio lá, meio cá Me lembro um pouco daquela época do Fora Temer Por isso que depois do LM O salve vai ser direto pro MG Gamer Satisfação, meu mano Tamo junto aí em todos os encantos Agora pra você não ficar nos prantos O salve depois é pro Patrick Santos Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, até amanhã